Procura das máscaras de proteção, o Ministério da Saúde orientou que a confecção das máscaras caseiras elas podem ser feitas em tecido de algodão, em tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que sejam desenhadas e também higienizadas corretamente. Mas, gente, o mais importante é que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, seja dupla face. E a gente já mostrou como fazer uma máscara de algodão aqui há umas duas semanas atrás. Aí hoje a gente trouxe a costureira Albânia Dias. Oi, Albânia, seja bem-vinda ao Com Você. Obrigada por ter topado essa missão de ensinar isso aqui pra gente, viu? Tá. Olha, a Albânia vai mostrar pra gente hoje como fazer... Essa você tá usando que tecido, Albânia? Popeline. Popeline. Também pode ser tricoline também. Pode ser também tricoline. É 20 centímetros. Sim. Por 30 centímetros. Tá, então você corta, pega o... É só colocar aqui a máscara, quem pega uma máscara da farmácia, a pessoa coloca em cima, deixa um pouquinho pra dobrar. Poder dobrar, né? É. Pode ser um pouquinho. Sempre tem pessoas que tem um rosto mais gordo, faz ela maiorzinha. Entendi. Pra não ficar muito desproporcional. Entendi. Eu sempre coloco assim, passo ela assim, aí dobro. E aí ela já fica dupla, né? Já fica dupla. Aí eu coloco, passo na overlock, quem não tem, pode colocar... Na mão mesmo, né? É, pode fazer também pra ficar dobradinha, né? Aham. Aí coloca aqui duas, passo aqui na galoneira. Que ela tá fazendo o acabamento, né? Acabamento. Passo as preguinhas, aí coloco... Porque essa preguinha é pra poder ficar, assim, mais justinha no rosto, né? É, pra quando ela abrir, quando ela abrir, ela fica assim. Dá esse formatinho, porque senão fica tudo liberado aqui na lateral. Aí bota o elástico. Quem não tem máquina de costura, que eu tô vendo que você faz... Chama prega macho, né? É. Quem não tem máquina, dá pra fazer na mão essa parte? Acho que dá. Dá, não dá pra gente juntar? Porque eu fico pensando assim, quem não tem, que quer fazer em casa. Às vezes tem um terceiro em casa, dá pra fazer na mãozinha, vai juntando aí as partes. Então, vamos lá. Coloquei o elástico, coloquei as pregas. Aí coloca, passa novamente a costura aqui. Que é a hora do acabamento. Vai ficar aí. Olha, o elástico já ficou prontinho. Demora quanto tempo pra fazer uma dessa na máquina, hein, Alvânia? Em média? Um pouco, milhão. Meia hora mesmo? É, mais ou menos. Meia hora, né? Porque tem o corte, tem os detalhes. Olha, ela usa muitas cores diferenciadas. Tem personagem, tem colorida, tem infantil. É um momento também, né, Alvânia, que as costureiras estão se reinventando, né? É mais barata de TNT? É, mais barata de TNT. Quanto é que custa? Essa é a três. Três reais. Essa outra é que eu faço a cinco. Entendi. Aqui é de TNT. Deixa eu mostrar. Abra aí a de TNT. Eu vou pegar pra não machucar. Você, a gente tá encontrando onde comprar TNT nesse período? Fica meio difícil, né? Mais difícil, né? É, fica muito difícil. Ó, essa é de TNT, deixa eu pegar essa aqui, depois você coloca... Olha, gente. Essa parte interna já vem assim ou ainda tem duas camadas? Não, isso aqui é duas camadas também. Duas camadas. Você pegou um TNT estampadinho e outro TNT aqui. Então, ela ensinou aqui, ó, de tricoline. A de TNT segue a mesma recomendação? Segue a mesma recomendação. Só o tecido que vai ser diferente, né? É. Ele é mais frágil? Um pouquinho precisa de mais cuidado? Ou dá pra lavar do mesmo jeito? Dá pra lavar. Agora, a de tecido, ela não pode... Essa dela não pode passar ferro. Entendi. Só se for por cima de um papel. Entendi. Mas essa outra... Essa aqui você consegue passar o ferro. É, sempre a gente manda as pessoas comprarem, lavem e passem o ferro, higienizem, porque a gente compra o tecido. Aí, então, eu tô borrifo o álcool e passo o ferro depois. Bom, a bonita coisa legal é que quando comprar de vocês, higieniza antes de usar a primeira vez, porque há um manuseio na mão, né? Eu sempre recomendo. Embora que a gente borrifa, assim, um álcool, sabe? Sim, sim. E depois passa o ferro. Me dá uma outra opção de TNT pra mostrar, gente, que às vezes a gente fica vendo... Ah, mas de TNT... Tem várias opções. Ah, essa de girassol. Vou abrir aqui, viu, Bunny? Vou se separar essas que eu toquei. Ó. Pra vocês entenderem que existem outros materiais, que às vezes a gente fica só... O de TNT, você falou que custa quanto? Três reais. Três reais. A de TNT, ó, essa aqui, ó. E tem essa daqui, que é essa que eu tô com ela, que a gente chama a ninja. Sim, a ninja. É outro formato, né? Outro formato. Ah, quanto é que custa o formato ninja, modelo? Esse é oito reais. Oito reais. E também tem... E que tecido é esse? Tricoline também? Isso é tricoline. Tricoline. E popeline também. E popeline também. Muito bom. Quem quiser comprar a máscara pra você, como é que faz? No ateliê. Tá na tela ali, ó. Ateliê. No ateliê, trapos e retalhos. Trapos e retalhos. Mangabeira 1. Lá em Mangabeira. Muito bem. Vai lá, conversa com ela, encomenda a sua máscara e ainda escolhe. Beijo, viu, meu amor? Obrigada por ter vindo aqui e nos dar essa colaboração. E agora eu vou conversar com Débora.